Sim, você não leu errado, eu vou dar uma parada com o Darius Ué Lusca, como assim? O que é que você tá fazendo? Você tá ficando louco? Calmas galera, assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar pra vocês e vocês vão entender tudo direitinho, beleza? Mas antes galera, eu queria pedir um movimento e algumas coisas aqui Primeira coisa, dá uma olhada na descrição, mano, que aí tem o Instagram do canal, tem o link pra vocês me seguirem na roxinha Eu faço live lá de segunda a sexta, mano, simultaneamente com aqui no YouTube Então, você usa a roxinha, segue nós lá, beleza? O link tá na descrição, segue nossas redes sociais O canal Game House também tá na descrição e vai rolar sorteio nele, beleza? Se inscreve Chate, seguindo Vocês vão notar que nas próximas semanas, eu acredito que até o patch novo por aí A gente vai dar uma reduzida nas plays de Darius que vocês vão ver no YouTube Ué Lusca, como assim mano? Por que? Chate, porque eu acredito que eu tô meio que saturando muito o Darius, tá ligado? Eu tô só Darius, 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 Darius aqui pro YouTube Não é algo tão bom, tá ligado? Porque acaba dando uma saturada, uma enjoada Deixa um bagulho mais chato Então A partir de agora, eu peço que vocês, chate, compreendam e continuem me acompanhando, mano Que vai vir muita coisa nova, beleza? Tipo, vou trazer mais vídeos Vou trazer mais vídeos de Riven, Renekton Pantheon Gameplay e top lane de diferentes Sete mesmo que vocês gostam bastante, tá ligado? Eu vou despecificar um pouco mais É claro, nosso muso Nosso Darião Nunca vai parar de estar aqui no canal, mano Porém, a gente vai dar uma reduzida Vou continuar sendo o brabo de Darius Porém, chate, agora nas lives, mano Ok? Eu vou frisar mais a gameplay de Darius nas lives Então, mano Quer tirar dúvidas? Quer me perguntar alguma coisa? Quer alguma ajuda nas suas gameplays? Mano, brota na live Que a partir de agora vai ter até análise de play de inscritos Toda live Eu vou analisar Uma play dos inscritos, beleza? Então, grava a sua play Manda pro YouTube Me manda um link lá na live Que eu vou estar analisando Uma play todo dia E explicando o que você pode estar fazendo Pra melhorar Beleza? Então, galerinha Por enquanto, mano Eu acredito que até os novos itens chegarem Não vai ter muita novidade no jogo de Darius É Darius amassando Vou continuar jogando Darius Eu quero pegar o top 1 Então não vou desistir Vou focar em sub-rank Porque eu tenho que pegar a Grão Mestre Antes dessa season acabar E, mano Eu vou conseguir e acabou Vou ralar, meu parceiro Vou ralar Então Já comenta aí os personagens Que vocês querem ver nos próximos vídeos Ó, as opções Sete Camille Darius Renekton Akali Pantheon Riven Malfight Ok, comenta aí, mano Opções inúmeras aí De top lanes Pra mim tá trazendo Vídeos novos No canal Com builds Dicas Essas coisas Chat Minha pool é vasta, mano Minha pool inclui mais de 5 Top lanes É claro Como eu já expliquei pra vocês O Darius Ele é o personagem Que me passa confiança E eu usando ele Eu sei que vou ter um desempenho melhor É o que eu sempre digo Nas lives Nas lives pra vocês Galera Tenham sempre Aquele personagem Que te passa segurança E que você sabe Que com ele Você vai arrasar No caso Sua primeira opção Mas Se esse seu main For banido Tenha A segunda Ah, pegou a segunda Tem a terceira, mano Você tem que saber jogar Com mais de um personagem Não adianta Chat Não adianta Senão você só vai tomar na cara É o básico Entendeu? Então Até a nova atualização Nosso Darius Vai ficar um pouquinho Off das câmeras Vai dar espaço Pra novos personagens Beleza Espero que vocês gostem E eu realmente Espero que vocês Continuem aqui acompanhando Que nós não vamos largar Nosso Darius Nosso Darius Vai voltar Mas vai voltar com tudo Ok Vou treinar novas builds Novas runas Em off Ih, rapaz Eu corri aqui Como eu falei Já comentem os vídeos Que vocês querem Chat Eu acredito que Lhe darem os agora na semana Eu tô postando dois vídeos Por dia Hoje eu não postei Porque foi horrível Jogar lá hoje Então Na semana A gente vai ter Dois vídeos de Darius Até o novo patch Mano Ok Vai ter vídeo de Ah galera Esse barulhinho aqui Eu tô na rede Embalançando Então vai ter Dois vídeos de Darius Até o novo patch Acredito eu Pode ser mais Pode ser mais Pode ser menos Pode ser Não Menos não Então Galera Já deixa o like Nesse vídeo Pra esse vídeo Chegar a mais pessoas Que estão inscritas Nos canais Que é assim Nos canais Que são inscritas No canal No canal Assim o Youtube Vai entender Vai mandar pra mais gente Que é inscrito Vai notificar mais Então agradeço A quem fizer isso De coração Beleza Outra coisa Chato Outra coisa Mano Não sei Só eu Ou vocês também Ficaram muito Rapados Com essas novidades Que estão chegando No Royal Drift E vai vir Pra mudar o meta Então Só aguardem Só aguardem Que mano Vocês vão pirar E voltando ao assunto Chato Dei uma fugirinha Mano Eu tô Acho que eu tô Top 200 de Darius Mas eu vou dar uma frisada Chato Eu preciso Eu sinto que eu preciso Dar uma parada A mais Nas presididades Aqui no Youtube Senão mano O canal vai pular De precipício Sem volta Tá ligado Vai se saturar Porque muito 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 Vai acabar enjoando Mano Muitos aí Já enjoaram Trocaram os memes Foram fazer isso Foram fazer aquilo Porque Cansa Você não vai querer Ficar vendo uma coisa Todo santo dia Praticamente parecida Ah o set Correu Então por isso Nosso Dario Chate Vai ser Aposentado Parcialmente Mano E olha o corte Passando no meu telhado Vai pro Mido Lazarente Oh Lasqueira Ah galera Aproveitando esse vídeo Rapidão fugindo aqui do assunto Novamente Eu queria tirar uma dúvida Como tá a soloqueia de vocês Mano Velho Tô pegando o cara Que só tem 10 derrotas seguidas Eu queria perguntar isso Então como eu tava dizendo pra vocês Galera Apareçam mais nas lives Mano Tanto na roxinha Tanto no youtube Beleza É muito importante Porque lá eu ajudo vocês Tirando dúvidas Explicando as coisas Explicando matchups Runas Builds Mano Qualquer dúvida que tu quiser Brota Tá ligado Quer ver uma game Play de dados linda Brota também Toda segunda a sexta De segunda a sexta Sete e meia da noite Eu tô em live Na roxa E no youtube Então Como o Darius Vai ser um pouco Apagado aqui no canal Não pra apagar não Vai ser um pouco Reduzido A quantidade Que ele vai aparecer aqui Eu conto mais Com vocês lá Beleza Eu espero vocês lá É um convite E eu garanto Que vocês não Vão se arrepender Mano Tá ligado Lá eu vou ensinar Vou ajudar vocês Com o máximo Que eu puder Opa Opa Então Já sabem Hoje Sete e meia da noite Vocês já sabem O que fazer Beleza Eu conto com vocês Foca aqui no farm Agora Deixa eu já alcançar Essa partida E é claro chat Como o anúncio disso Não poderia vir com Um skin diferente Né mano Nosso skin inicial Skin Darius Deus Rei Galera Não esquece Tô pensando aqui Deixa o like Nesse vídeo Se inscreve Se for novo Por aqui É claro Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Porque é muito importante Você ser notificado Porque aí Vocês escolhem Ah eu quero assistir Esse vídeo Quero assistir Esse vídeo Ah eu não quero assistir Esse vídeo Não quero assistir Esse vídeo Entendeu Entendeu Por isso que é importante Ter notificação Então Deixa a notificação No YouTube Ah Luzca Eu tenho notificação Ativada Mas não chega aqui Os vídeos Desativa as notificações E ativa de novo Beleza Que você vai voltar A ser notificado Novamente Comenta aí Os próximos vídeos Os próximos personagens Que vocês já querem ver aqui Se vocês querem build Pra algum personagem específico Se vocês querem Um vídeo Que eu mostre Minha nova pull No caso Minha pull Completa Pra vocês Com os 5 personagens Que eu mais jogo E que eu recomendo Vocês jogarem Também na top lane Comenta Comenta Que é importante Comentar de vocês Pra mim saber O que trazer Beleza Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu esse vídeo Até aqui Agora é GG Quem assistiu esse vídeo Até aqui Valeu pela atenção De vocês Deixa o like Hoje 7h30 Espero vocês aqui No YouTube Então E na roxinha Tudo tá na descrição Tudo tá na descrição Tchau tchau Valeu Beijão Rio de Noxus Até a próxima